Casa do Esporte Clube de Torres Deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer ou que eu descubra? De fato existiu uma conversa com o atleta Porém como você mesmo falou Ele está passando por um problema familiar muito grave Então a gente respeita o momento Deseja que ele tenha sucesso lá No tratamento que ele precisa ter Com o familiar dele E a princípio não tem nada acertado Não tem nada acertado por conta dessa situação Nesse pouco tempo até o final da primeira fase Quais são suas prioridades? Agora que você chegou à vitória É claro que o diretor não faz parte só na contratação de jogador Mas dentro e fora de campo O que você pode agregar nesse momento? Bom Juan, você já foi feliz na sua colocação Um executivo de futebol Uma das funções dele É o auxílio na montagem da equipe Chego aí já na reta final da Série C A gente ainda tem um prazo de contratações A gente vai sentar Como eu disse, é recente A saída do Pastana foi repentina Tanto o Pastana como o clube foram pegos de surpresa Minha chegada também A gente vai analisar possibilidade de reforços Se ainda há possibilidade de trazer Por que não a gente avaliar, sentar Ver o que pode ser feito Para que a gente consiga o nosso objetivo De primeiro classificar entre os oito Para depois buscar esse acesso Que é o objetivo do clube Como é que você pretende pensar nessa questão de reforço? A dificuldade para a contratela aumenta Tendo um período tão curto Pelo menos nessa primeira fase? É normal É normal você chegar numa Numa reta final No meio de competição Esse ano a gente tem a A questão das janelas É até algo interessante A gente estava conversando agora É uma novidade Então você vê Sai oito, nove, dez jogadores daqui Oito já vão para lá É algo que a gente não via Nos outros anos Nos outros anos era algo mais Espaçado Durante o ano Mas essa necessidade Principalmente quando Tenho certeza que O que a imprensa, a torcida E nós aqui do Vitória Queríamos é que a gente estivesse brigando ali em cima Tiago, estivesse aí no G4, no G3 Talvez pensando em um ou outro reforço Talvez suprindo uma lesão Uma saída Mas normalmente Seja no Vitória Seja num clube menor A gente tem essa Essa correria É minha função É a função dos analistas De desempenho do clube Dos analistas de mercado De quem trabalha com futebol Está sempre atento Quer você esteja trabalhando Quer você esteja na sua casa De férias Ou num momento de transição De um clube para outro A gente nunca deixa de Ter o nosso banco de dados Com reforços A nossa lista de contatos Com empresários E nesses quase 20 anos Eu tenho certeza Que vou poder contribuir Nesse momento De possíveis contratações Não estou dizendo O que vão acontecer Mas Se o clube E a comissão Julgarem necessário A gente tiver condições de trazer A gente vai reforçar Para atingir nosso objetivo Então é normal Tranquilo É algo que a gente tem Que estar preparado Tchau 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 Tchau